A gente acordou na mesma... Tô acordada desde as quatro. Eu tenho pensado muito sobre isso. Nova York é onde escritores de verdade moram. E eu tô achando que talvez eu seja uma escritora de verdade. Por que não me disse? Não fala. Cuidado, menina. Guarda pra você, Lindsay. É só que eu tenho essas vozes todas na minha cabeça o tempo todo. Agora já foi. Calça maneira. Valeu. É nova. Quer dizer, não é nova. Eu uso bastante. Parece que ela tem uma história muito rica. Eu sei exatamente o que vão falar. Eu não ia falar nada. Só tô aproveitando a vista. Não precisa dela. Eu tô aqui. Tá, isso foi bem bizarro. Eu vim aqui pra focar em mim mesma. Essa pode ser uma oportunidade de ouro. Não tem motivos pra acreditar nisso. E que tal esse motivo? É engraçado. O diabo é uma carta muito mal compreendida. Você sempre quis ser escritora? Acho que eu sempre soube que eu tinha uma coisa pra falar, mas eu tinha medo que ninguém ia querer ouvir. Ela não gosta de você, só acha que você é rico. Aí, não escuta ela não. Você tá indo muito bem, cara. Tá pensando no quê? Nada. Eu ouvi tantas pessoas me dizendo o que eu devia ser. O que você tá fazendo? É diferente com a Lindsay, porque ela é especial. Olha, na verdade, eu achei isso muito fofo. É hora de você desistir e vir embora. Meu lugar é na cidade. Três táxis atropelaram você. Em baixa velocidade. Essas vozes todas flutuando na cabeça dela, dizendo não de um milhão de jeitos diferentes, elas não veem o que eu vejo. Ela não te valoriza, ela não te merece. Isso não é a sua vida, é a minha vida. Eu tô cansada de todo mundo me dizer o que eu tenho que fazer. Tenho que achar minha própria história. Você vai ficar bem? Eu aguento. Eu aguento. Eu aguento.